Foi incrível, porque depois que eu tive Covid, eu fiquei com muito medo, assim, comecei a ver amigos perto, morrendo, como Rodrigo Rodrigues, Eduardo Galvão, e eu fiquei com muito medo, eu me isolei em Friburgo, eu tenho um sítiozinho, eu fiquei lá sozinho, primeiro um período de 19 dias sozinho, lavando, cozinhando e passando, e depois mais 10 dias, e no primeiro, segundo dia, é estranho você não ter a mulher, a filha, os amigos, você está sozinho ali, e depois vai te dando uma paz, assim, que eu achei muito importante para mim, assim, eu fazer um almoço, fazer uma canção, um texto, eu escrevi muito lá, Então, aquele negócio da arte, a arte salva, eu procurei me conectar comigo, com a minha essência, então, isso foi muito importante, assim, nesse período, assim, sabe? E é um lugar tão deserto, assim, eu andava nu, às vezes, assim, descalço no planeta, foi uma sensação incrível, assim, de um período que o mundo estava ao avesso, procurando saídas alternativas e tal, E aí fiquei lá até a minha primeira vacina, depois voltei para lá, até a segunda dose, e agora eu estou aqui.